Olha, um posto de combustíveis foi assaltado ontem em Lagarto. Frentistas do estabelecimento que fica na rodovia que liga Lagarto a Simão Dias foram rendidos no início da manhã por dois bandidos que chegaram numa moto. Olha só, já estão lá catando a renda do dia, né? Armados, os assaltantes ainda agrediram um dos funcionários. Olha só o tapa, esse de vermelho que está com o capacete, deu no frentista. Eles levaram a renda do dia, o valor não foi divulgado, mas é assim, né? O cara salta, põe arma na sua cabeça e você tem que tomar um tapa na cara. É um absurdo, é um absurdo.